Nutri, comprei uma balança de bioimperdância. Tem forma correta de usar? O que significam todos aqueles números? Quer saber um pouco mais sobre isso? Confere o nosso vídeo de hoje. Olá, eu sou a Vanessa e esse é o Projeto Variado. Seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje, complementando uma série de vídeos aí que a gente já vem falando sobre peso, Ah, e uma dica também importante, pessoal, estou começando a separar, ainda vai dar um trabalhinho porque tem muito vídeo aqui no canal, mas estou separando os vídeos aqui no canal por playlists. Então, se depois aí no aplicativo do YouTube você clicar lá na playlist, eu estou separando por temas, então sobre peso, sobre reganho, sobre isso pode, sobre suplementos, então eu vou separar os vídeos lá, porque caso você queira entender um pouco mais sobre um determinado assunto, o compilado de vídeos daquele assunto vai estar lá, tá? Então, é uma forma de facilitar aqui um pouquinho o conteúdo para vocês, beleza? E claro, vou começar esse vídeo com aquele lembrete, né? Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, isso é muito importante para a gente fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, você tem que deixar o seu joinha também, seu like aqui, para que mais e mais bariátricos do Brasil e do mundo todo possam ter acesso a essas informações. E claro, não esquece também de compartilhar esse vídeo nos grupos de Facebook, WhatsApp e aí por aí, e se inscreve, não, esse eu já falei, mas deixa seu comentário aqui embaixo também, sugestões de vídeos, dúvidas sobre o tema que eu vou responder vocês, eu estou devagarzinho, mas eu estou sempre respondendo, mas estou sempre lendo também todos os comentários, fechado? E ó, se você quiser ser meu paciente, aqui na descrição do vídeo tem o link, vai ser um prazer poder cuidar da sua saúde, da sua cirurgia, do seu resultado, para a gente ter um resultado aí incrível, após ou antes, né? Até na preparação para a sua bariátrica, tá certo? E me segue também nas redes sociais, arroba variaestoledo.nutra. Agora, bora lá, que já ficou um pouquinho longa essa introdução e quero falar sobre o assunto. Então, pessoal, como a gente já vem falando, esse é um assunto recorrente aqui no canal, porque sempre tem dúvida sobre ele, os meus pacientes sempre estão preocupados, questionando e tal, sobre a questão do peso, né? Afinal, um dos grandes objetivos para a realização da cirurgia bariátrica é a perda de peso. Então, gente, eu entendo sim a preocupação, a expectativa de vocês com relação a ver o número na balança descendo. Só que eu preciso continuar martelando na cabeça de vocês sobre a importância de entender a composição corporal, tá? E aí, para a gente fazer a avaliação da composição corporal, nós precisamos fazer o uso de alguns métodos específicos. Existem mais de um, tá? Existe o adipômetro, que é aquela pinçazinha que a gente pega gordurinha, sabe? Que às vezes faz muito em academia. Existem as balanças de bimpedância, que eu vou falar um pouquinho sobre ela hoje. Existe o ultrassom, existem várias metodologias que podem ser utilizadas. E isso está avançando cada vez mais. Entendam, pessoal? Claro que existem equipamentos que serão muito melhores do que outros, porém, também é muito importante vocês terem atenção com relação ao avaliador. E aí, o vídeo vai ser sobre isso. Por quê? Não adianta você ter uma balança de bimpedância, eu comprei uma balança de bimpedância em casa, seja da mais baratinha, seja da melhor de todas do mundo, e você também não sabe usar, não sabe como manusear, saber ler um pouco daqueles resultados. Então, isso também é fundamental e muito importante, tá bom? Agora, uma primeira pergunta que muitos pacientes me falam. Vanessa, eu preciso ter a balança de bimpedância? Não, mas é preciso que de tempos em tempos nós façamos algum exame, alguma avaliação para ter essa composição corporal. Esse é o primeiro ponto e um dos mais importantes e fundamentais, tá? Então, esse é o primeiro fator. Agora, Vanessa, eu quero adquirir uma balança. Aí, pessoal, eu não vou entrar tanto aqui em sugestões de marcas e tudo mais, porque hoje no mercado nós temos uma infinidade de balanças de bimpedância. Porém, existem alguns cuidados que vocês têm que ter na hora de manusear e de usar essa balança. Por quê? A balança de bimpedância, gente, é diferente da balança tradicional, que ela vai medir ali só por uma questão de pressão. A balança de bimpedância, ela vai passar uma pequena corrente elétrica no seu organismo para poder perceber e sentir, digamos assim, ali como que está, qual que é o seu peso ósseo, qual é a quantidade de água no seu corpo e fazer um cálculo aí da quantidade de gordura e da quantidade de massa muscular. Então, ela é uma balança um pouco mais sensível. Então, por isso que eu estou gravando esse vídeo, para vocês entenderem um pouco sobre ela. Por quê? Porque senão, às vezes, vocês compram uma balança, estão usando ela também de forma toda errada e aí está dando um resultado maluco lá que nem vocês sabem entender um pouco sobre elas. Então, primeira coisa. Ah, Vanessa, vou comprar uma balança. Peço, falo para pedir orientação ao seu profissional, tá? Porque, o profissional que te acompanha, porque isso varia um pouquinho de pessoa para pessoa, tá? E depende também do seu custo, quanto que você quer. Porque, gente, sinceramente, eu posso falar de balanças de R$100 e balanças de R$40 mil. Agora, você vai falar assim, nossa, Vanessa, mas tem diferença? Óbvio, gente, tem diferença, tá? Mas, independente de qualquer coisa, agora vamos falar na prática. O que vocês precisam tomar cuidado, o que vocês precisam fazer? Então, a primeira coisa. Balança de bipedância não precisa e nem deve ficar sendo utilizada toda hora. Então, você vai estabelecer, junto com o profissional que te acompanha, com qual frequência você vai fazer aquela avaliação, aquela medição. Eu, Vanessa, sugiro uma avaliação mensal. Porque, igual eu falei no vídeo de semana passada, semana passada, não, de terça-feira, sobre a expectativa de peso mensal. Depois que você já atingiu o seu peso, aí você vai se passar até um pouquinho mais. A cada, mais ou menos, uns três meses ali para fazer essa balança de bipedância, tá? E aí, gente, muito cuidado para ficar usando a balança de bipedância todo santo dia e ficar manuseando, jogando ela cada hora para um canto, para o lado. Por quê? Como eu falei, ela não é só uma balança de pressão. Ela também tem um pequeno sensor elétrico. Então, o ideal é que você tome cuidado, sempre coloque a balança em superfícies lisas e superfícies planas. Nada de ficar usando o tempo inteiro. Preferencialmente poucas pessoas utilizem aquela balança. Também não é para pesar o cachorro, pesar a comida, pesar o filho, pesar o amigo que foi. Por quê? Principalmente as balanças mais caseiras, mais simples, elas não vão ter essa... Como que eu posso falar? Perdi a palavra agora. Elas não vão ser tão fortes, digamos assim, para ficar aceitando você mexer loucamente com ela, tá? Não sei se ficou claro, não, mas eu acho que deu para vocês entenderem o que eu quis dizer. Então, são balanças um pouco mais frágeis. Então, o viés dela ali é um pouco maior. Então, tudo que a gente puder fazer para minimizar a chance de um erro, para ela poder medir bem legal, é o ideal, tá? Então, tem a sua balancinha lá, coloca, deixa ela guardadinha na caixinha, em algum lugar, que ninguém vai ficar mexendo muito. E aí, vamos supor, todo dia primeiro do mês, ou todo dia que completa a sua cirurgia, você vai tirar a balança, vai colocá-la numa superfície plana e vai fazer a pesagem. O momento da pesagem, gente, é o que eu quero explicar agora um pouco para vocês. Como que você vai fazer essa pesagem, alguns cuidados que você tem que ter para você ter um melhor resultado ali na balança, tá? Então, alguns pontos importantes. Preferencialmente, faça pela manhã, se possível, em jejum. Melhor que seja depois de ter urinado, depois de ter evacuado. Não deve fazer o consumo de água ou líquidos antes de fazer a pesagem, tá? E preferencialmente, também, evitar o uso de alguns medicamentos específicos, como medicamento para pressão, diuréticos, essa parte. Agora, por exemplo, ah, Vanessa, eu tenho que tomar um ameprazol da vida, eu tenho que tomar medicamento para tireoide, um levoide, um purã. Aí, beleza, você toma ele ali com um pouquinho de água e faz a medição. Mas, se for possível, preferencialmente, nem faça. Por quê? A água corporal que você ingere ali vai fazer diferença nesse resultado, tá? Então, isso é um ponto fundamental. Um outro ponto, também, é, se possível, você não ter praticado exercício físico nas últimas 12 horas, tá? Então, se eu quero fazer de manhã, o último momento que eu devo ter feito atividade física deveria ser na manhã do dia anterior ou, no máximo, até o período da tarde ali. Ah, vou fazer 7 horas da manhã. A partir de 7 horas da noite do dia anterior, se possível, não tenha praticado exercício físico. Além disso, também, preferencialmente, não tenha consumido bebidas alcoólicas nas últimas 24 horas e não tenha feito, também, doação de sangue, pelo menos nas últimas 48 horas, tá? Então, ah, Vanessa, por que você está explicando isso tudo? Porque isso é um protocolo, gente, que vai fazer com que toda vez que você fizer a medição, você vai estar ali, ó, diminuindo as chances de erro. É o que eu falei no vídeo de terça-feira sobre eu pesar de manhã em jejum, pesar de tarde, vestindo uma calça grossa, calçando uma bota, vestindo um casaco bem pesadão, já tendo bebido pouca água, estando mais inchado, sem ter evacuado e feito as refeições do dia. E achar que você ganhou 2 quilos. Não ganhou. É só um monte de fatores ali que estão contribuindo para essa mudança na balança. Então, como a bimpedança é uma balança mais sensível, a gente também tem que tomar esses outros cuidados extras para que a medição fique mais correta, tá? Então, isso é o primeiro, é uma parte ali mais específica. Outra coisa importante, se possível, tirar todos os metais do corpo. Então, aliança, brincos, anéis, cordões, se forem coisas muito pequenininhas, tipo, ah, Vanessa, eu tenho um piercingzinho no nariz ou um piercing bem pequenininho na orelha, beleza, isso não vai ter tanto problema. Agora, acessórios um pouco maiores, evita, porque isso também pode impactar um pouco no seu resultado na hora de medir. E outra coisa também, que muita gente não sabe, mas evita passar creme no pé antes de fazer também, porque aí esse creme ali, ele pode gerar uma pequena barreira e acabar impactando o momento dessa pesagem, o momento desse resultado, tá? Então, também, talvez evite, também não, isso é importante, não tome banho antes de fazer a avaliação, se for possível. Isso, gente, como eu estou falando, quando nós pegamos balanças mais profissionais, a própria balança consegue entender ou fazer essa leitura melhor. E aí, a gente não precisa ter tantos cuidados, mas se você quer ter, ou se você tem uma balança de bem-pedância em casa, esses detalhes fazem toda a diferença, beleza? Bom, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou vir num outro momento explicando um pouco o que que significa aqueles resultados. Massa muscular esquelética, percentual de gordura, percentual de água, para que vocês possam ter uma mínima noção, entender aí um pouquinho e saber fazer a leitura dos resultados. Mas se toda vez vocês fizerem as medições, uma vez ao mês, e fizerem essas comparações, essas comparações, mas pesarem dessa mesma forma, desse mesmo jeitinho, vocês terão um resultado ainda melhor e mais fidedigno. E aí, a gente vai conseguir fazer uma comparação bem legal aí, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa o seu like, comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida, se tem alguma sugestão de outros temas, se você tem uma balança, se você já fez uso, se você já foi orientado sobre tudo isso, ou não, que é importante. E claro, não esquece de me seguir nas redes sociais, arroba vanessatoledo.nutri. Um beijo e até o próximo vídeo. tchau, 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 tchau.